Comemorando conquistas e se reinventando a cada dia. E o futuro? O futuro está sendo construído ali dentro. E neste mês de festa, quanta novidade! Adorei! Um por todos e, melhor dizendo, um contra cem. Eu escolhi apresentar um contra cem porque é um dos programas mais populares dos Estados Unidos. Roberto Justus, uma das novas contratações do SBT, não tem dúvida. 28 anos é uma história a se respeitar, mas vamos fazer pelo menos mais outros 50 anos. Com motivação de sobra, o apresentador se diz impressionado com a família SBT. A empresa, a forma como me recebeu, a alegria, a felicidade, também me chamaram bastante a atenção. Nos 28 anos de história, passaram pelos palcos do SBT, grandes estrelas do showbiz. Oh, querido! Calma, calma, calcada! Estrelas que hoje brilham do alto. Eu gostaria de me despedir da senhora. Apesar de garantir... Esta boquinha é um túmulo. Nossos imortais faziam questão de explicar tudo. O primeiro homem do tempo. Tenham todos um ótimo domingo e piririm e faroró. O que dizer a não ser saudade. O Bandeirante desbravou. Qual é o segredo desta trajetória brilhante? Agora, o filme tem sucesso na vida e tem sucesso, porque ele reúne duas coisas básicas para o sucesso. Talento e preparação. Essa é a razão que sou a chave do sucesso. A gente tem uma história que faz parte da história do brasileiro. E a gente tem brasileiro no nome. E a gente vai continuar fazendo história, entrando na casa das pessoas e fazendo uma diferença. Bem, já que estamos em festa, solta a voz, Justus. Olha, se ele me convidava, eu vou cantar com ele. Eu vou cantar a melhor música. Por favor. Silvinho Santos, vem aí. Lá, 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 lá. Olha a música do SBT aí, gente. Lá, 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 lá. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. Não queremos conquistar o mundo. Queremos conquistar você. E ajudar você a conquistar a sua felicidade. Seja qual for o seu estilo. Aqui no SBT, há 28 anos, sempre é hora de alegria. Um, dois, três. O Steam Lobo. Seja qual for o seu estilo. O Steam Lobo. Ou seja, qual for o seu estilo. Legenda Adriana Zanotto Parabéns, SBT! O programa de hoje termina aqui. E se você quer saber mais sobre o especial dos 28 anos da nossa emissora, escreva pra gente, mande também a sua opinião. Afinal, é pra você que preparamos uma grande reportagem todas as quartas. Fique agora com o Jornal do SBT. Uma boa noite e até a semana que vem. Fique agora com o Jornal do SBT. Fique agora com o Jornal do SBT.